Você quer saber um pouco sobre os carros mais antigos, os carros velhos aqui em Portugal se vale a pena comprar ou não, eu lhe faço um convite para ficar comigo até o fim desse vídeo que eu vou abordar aqui assuntos que se você está procurando informação sobre esse tema com certeza vai ser muito útil para você Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou o Leonardo Tertuliano eu vivo aqui em Portugal há mais de 5 anos, vivo na cidade de Setúbal e hoje eu vim trazer aqui um assunto que muitos de vocês vêm me pedindo para abordar que é sobre os carros, os carros mais velhos, os carros mais antigos, os carros com 200 mil km rodados com 300 mil km rodados e as pessoas me perguntam, Leonardo, você acha que vale a pena ter um carro desse? você acha que vale a pena comprar um carro mais novo? quais são os cuidados que eu tenho que ter na hora de comprar um carro? então eu vim trazer esses assuntos e vou abordar aqui de uma forma até com a certa autoridade porque eu já comprei alguns carros aqui conheço pessoas que trabalham com isso, com compra e venda de veículos então eu converso com essas pessoas, eu tenho amizade pessoal também com o mecânico converso com ele, então eu posso colocar aqui para vocês algumas coisas de experiência minha e também eu posso partilhar informações que eu vim buscar aqui para vocês que com certeza vai ajudar quem pretende comprar um carro aqui em Portugal que ainda não conhece como funciona tudo isso, ok? mas antes de começar eu queria fazer um convite para você se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva que aqui a gente tem vídeo toda semana e vídeos relacionados a Portugal aqui no canal a gente fala sobre empreendedorismo, sobre novidades, sobre assuntos que estão acontecendo e se você não quer perder nenhum vídeo desse, a forma do YouTube te notificar dizendo que tem um vídeo novo aqui para você assistir é você se inscrever no canal, então se inscreva no canal que eu vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo, ok? então vamos lá, respondendo aqui algumas das perguntas que me chegam até aqui até uma pergunta de um amigo pessoal meu ele está vindo para Portugal, ele quer comprar um carro e ele até me ligou outro dia, vou perguntar se vale a pena, se não vale onde que ele compra e eu dei algumas informações para ele e eu acho que muitas das pessoas que estão vindo para cá podem ter as mesmas dúvidas porque também foi as dúvidas que eu tive quando eu cheguei então eu vou tratar aqui de alguns assuntos que com certeza eu acho que vai ajudar quem está procurando informações sobre compra de carros aqui em Portugal mas antes de começar eu queria contar aqui uma pequena história até como os espanhóis enxergam aqui esse mercado de veículos aqui em Portugal eu trabalhei durante um tempo numa empresa espanhola a sede dessa empresa é lá em Vila Seca que fica a 100 km de Barcelona e quando tinha ali as reuniões eu trabalhei nessa empresa como gerente de vendas e quando tinha as reuniões dos gerentes que os gerentes todos se encontravam lá na base então eu era gerente da Espanha inteira e aqui em Portugal eram dois gerentes que era eu e o Lauro que é meu amigo também pessoal e a gente saía daqui e ia encontrar com eles lá e chegava lá muitos espanhóis tiravam chacota com a gente e falavam qual é o ano do seu carro? quantos quilômetros ele tem? aí eu falava eu tenho um carro do ano 2000 meu carro tem 290 mil quilômetros aí eles falavam o outro rio o carro dele tem 290 mil quilômetros eles tiram chacota com os portugueses porque os portugueses aqui em Portugal ainda tem muitos carros velhos andando na rua carros até a nível de anos 70, anos 80 mas você vê muitos carros dos anos 90, dos anos 2000 na rua ainda circulando perfeitamente com quilometragens 150 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil pra vocês terem ideia eu já andei num carro com 1 milhão e 800 mil quilômetros com motor original uma Mercedes dessas mais velhas mas essa Mercedes era de um vendedor lá da empresa onde eu trabalhava e ele falava assim olha, esse carro foi do meu avô passou pro meu pai e o meu pai deixou esse carro comigo o motor eu mesmo até hoje claro que é um carro mais antigo a gente arruma um freio arruma uma coisa que tá precisando mas a nível de motor é o original até hoje e tá aqui com 1 milhão e 800 mil rodados e o carro rodando perfeitamente pra que eu abordei isso porque aqui em Portugal a nível dos impostos referente a compra e venda de carro ela é mais alta do que os outros países da Europa e isso faz com que os valores dos veículos em Portugal sejam mais altos do que seja mais alto do que no restante dos países da comunidade então se você, por exemplo, fazer uma pesquisa aqui pode colocar no site o preço de um carro aqui em Portugal e você vai pegar as mesmas especificações no mesmo ano pode procurar ele na Espanha que ele é mais barato pode procurar ele na França que ele vai ser mais barato na Alemanha é mais barato e muita gente trabalha com isso aqui elas vão pra outros países comprar carro lá, né? compra lá os veículos que eles querem vender aqui porque eles conseguem ter uma boa margem pra chegar aqui e ainda fazer uma venda tá ganhando dinheiro com isso e muitas pessoas que trabalham com compra e venda de carros aqui em Portugal eles vão buscar os carros em outros países porque conseguem pagar bem mais barato lá do que pagam aqui e aí a nível de valores, né? as pessoas me perguntam pai, eu vejo carro de 200 euros vejo carro de 300 euros vejo carro de 500 euros vejo carro de 1000 euros tem carro de todos os preços se vocês procurarem aqui vale a pena comprar? aí é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado porque eu também já vi várias pessoas que compraram carro usado aqui esses carros de 300, 400, 500 euros e 2, 3 meses depois as pessoas tem que entregar o carro no ferro velho porque o carro quebra e o conserto fica muito mais caro do que o carro vale às vezes a pessoa paga 300 euros no carro e na hora que ele quebra o conserto fica em 1000 então é melhor a pessoa entregar ele no ferro velho que o ferro velho vai tratar de desvincular o nome da pessoa da documentação e é quase que um favor que o ferro velho faça para as pessoas porque é um prejuízo imenso você vai ficar com o carro ali se você não arrumar ele já está pagando imposto vai ter que fazer a inspeção caso for andar algum dia muitas das vezes a melhor saída é você entregar o carro no ferro velho e eles dão baixa na documentação você fica livre daquele pepino imenso que caiu na sua mão então tem que se tomar muito cuidado na hora de se comprar um carro mais velho então algumas algumas recomendações da minha parte eu já comprei dois carros aqui em Portugal o primeiro foi uma BMW essa BMW quase custou meu casamento enfim eu estava já quando eu estava vindo para Portugal eu sempre estava pesquisando ali carro e quando tinha ali faltava ali uns 15 dias para mim realmente chegar aqui eu comecei a fazer pesquisas mais a sério por quê? porque eu sempre fui vendedor a minha intenção era continuar sendo vendedor era montar a minha empresa em Portugal e continuar sendo vendedor e quem é vendedor sabe que um vendedor não trabalha sem carro então desde o primeiro momento eu já sabia que eu ia ter que chegar aqui e comprar um carro para eu continuar trabalhando e eu tinha visto no Brasil uma BMW branca era uma edição limitada nas fotos estava impecável eu fiquei apaixonado com o carro só de ver as fotos e aí mandei mensagem para o proprietário está disponível? tá falei ok e aí ficou na minha cabeça se eu chegar lá e esse carro estiver disponível eu vou comprar esse carro e aí não deu outra cheguei aqui no sábado eu vou até colocar a foto da BMW aqui para vocês darem uma vista de olhos nela porque espetacular foi um dos melhores carros que eu já tive tive um prazer imenso de ter aquele carro minha esposa tem até ciúme dele porque tinha ciúme né porque eu lavava esse carro duas, três vezes na semana o carro andava um brinco e eu desfilava com ele pela cidade as pessoas me abordavam na rua falando dele enfim era um carro espetacular é um carro espetacular e quando eu cheguei aqui eu cheguei num sábado na segunda-feira de manhã eu mandei uma mensagem lá para o senhor e encontrei com ele e ele me mostrou o carro o carro estava impecável e aí a nível de motor eu escutei o motor do carro o carro parecia um motor redondinho e eu até brinquei com o senhor falei se o motor está bom mesmo o senhor não tem nada a apontar aqui pode falar realmente bem aberto comigo se tiver alguma coisa para mim não ter surpresa ele falou não, o motor está impecável eu viajo com esse carro para todo lado e eu vou fazer um teste aqui para você aí ele tinha uma garrafa d'água mais ou menos assim e aí ele ligou o carro saiu do carro e falou olha aqui para você ver com o carro ligado ele colocou a garrafa d'água em cima do capu e a água não mexia um milímetro o motor completamente silencioso não batia nada sequinho o carro estava espetacular enfim comprei esse carro paguei ele estava pedindo 1.500 euros negociei um choro ali caiu 50 euros comprei esse carro por 1.450 euros era uma carrinha BMW Turing edição limitada série 5 e eu comprei ela era gasolina esse carro e quando eu comprei ele estava com 145 mil km rodados mas o motor ainda estava impecável apesar de ser o motor é gasolina o motor ainda estava impecável e eu comprei esse carro rodei com esse carro durante um ano e meio sem nenhum problema é claro coisas do dia a dia de um carro mais velho a gente tem que trocar eu troquei pastilha de freio às vezes comecei a escutar um barulho ali às vezes eu passava num calçamento ou num quebra-mola senti um barulhinho na frente levei lá no meu mecânico e falou cara seu amortecedor aqui já está ficando meio ruim vamos trocar os dois logo de uma vez aí troquei os dois no amortecedor dianteiro basicamente foi o que eu mexi no carro e enfim às vezes a janela deu um probleminha aí eu fui lá no ferro velho comprei o motor da janela mandei trocar tudo que ia avariando coisas pequenas de um carro mais antigo eu ia trocando tudo e o carro sempre ficou impecável na minha mão e pá gostei muito de ter esse carro você vê era um carro do ano de 1996 com 145 mil km rodados aí eu desfilava com ele aqui na cidade eu tinha um imenso prazer de ter ele mas minha esposa não gostava muito dele porque era um carro a BMW por natureza já é baixa um carro meio que rebaixado por natureza e a gente fica meio que é um carro rebaixado é um carro esportivo e a gente fica lá dentro assim meio não é aquele carro que a gente estava acostumado a ter espaçoso mas confortável e minha esposa enfim não gostava muito dele e aí na altura meu sogro e minha sogra veio passar 6 meses aqui eles vieram do Brasil pra cá pra morar 6 meses aqui em Portugal e como a gente viajava muito com eles a BMW estava muito apertada aqui em casa são 3 eu, a esposa e o filho veio a sogra o sogro e a sogra 5 pessoas na BMW ela ficou muito apertada e aí eu falei ah, então vamos comprar um outro carro então e aí eu vendi essa BMW eu fui eu anunciei eu até achei que eu fiz um péssimo negócio de ter vendido ela pelo preço que eu vendi porque eu anunciei ela e vendi ela muito rápido eu anunciei ela no sábado à noite a gente tinha viajado nós fomos passar um final de semana na Espanha lá na Galícia e aí eu anunciei tá, eu estava na viagem tinha as fotos dela no celular coloquei, anunciei ela no marketplace do Facebook e comecei a receber várias mensagens olha, posso ir ver? posso ir ver amanhã? eu falei, olha eu chego domingo à noite estou viajando na segunda-feira de manhã o carro está disponível e aí as pessoas várias pessoas entraram em contato comigo umas 20 e aí na segunda-feira de manhã é o primeiro que foi lá ver eu anunciei ela por 1.700 euros mas na minha cabeça eu falei vou anunciar mais caro para ter uma margem para descer mas assim 1.200 euros eu vendo comprei por 1.500 eu comprei por 1.450 rodei um ano e meio com ela 1.200 é o menor valor que eu vendo ela e estava pedindo 1.700 aí o cara que foi olhar o primeiro cara 9 horas da manhã ele estava lá em casa ele olhou o carro está pedindo quanto? eu falei 1.700 ele olhou, olhou, olhou ligou o motor falou poxa, o motor mesmo está bom falou posso fazer uma proposta? eu falei fique à vontade ele falou pago 1.600 agora eu tive até vontade de rir na hora eu falei bom, está fechado vamos lá então a gente foi na loja de cidadão passamos o carro para o nome dele na hora ele me pagou em dinheiro e o carro foi dele aí esse senhor ficou muito satisfeito com o carro e depois ele ficou até meu amigo porque eu encontro com ele encontrava com ele várias vezes ele com o carro e ele sempre via falar que estava apaixonado com o carro e ele chegou a dizer que tinha colocado 220 quilômetros na estrada com esse carro e eu falei pá, você é muito doido o máximo que eu coloquei foi 160 mesmo assim com muito medo porque eu não queria eu sabia que era um carro mais antigo um carro de 96 eu não queria forçar o limite do carro né então o máximo que eu coloquei às vezes uma ultrapassagem era assim eu sempre ando devagar 120 numa viagem enquanto tem uma ultrapassagem 140 mas eu não forço e teve uma vez que eu queria eu falei deixa eu ver aqui se esse carro vai tremer realmente em uma velocidade maior eu cheguei a 160 e o carro parece uma espaçonave cara a BMW fiquei muito satisfeito ter ela vendi vendi muito rápido achei que pedi barato porque o carro era uma edição limitada devia ter pedido um preço maior mas enfim já foi para vocês terem ideia mais ou menos do que aconteceu porque quando se compra um carro bem comprado e essas marcas mais tradicionais aqui da Europa eu converso com o meu mecânico aqui e ele fala comigo assim olha só vai comprar carro velho vai comprar carro mais antigo compre BMW Mercedes Audi ou Volvo porque esses carros tem um motor diferenciado esses carros tem uma estrutura mais diferenciada eu já andei em Mercedes aqui com 1 milhão e 800 mil quilômetros rodados 1 milhão e 800 mil no motor original da Mercedes motor impecável então esses carros eles tendem a dar menos problema claro são carros mais caros eu comprei uma BMW no ano de 96 por 1.500 euros e às vezes por 1.500 euros consegue-se comprar um polo um carro mais tradicional até 2005 2006 depende aí de como está o carro o que ele tem a nível de problema eu não tive problema com essa BMW depois a gente enfim optou em ter um carro um pouco maior por causa que a gente estava aqui com meu sogro e minha sogra a gente viajava muito e a gente resolveu comprar um carro de 7 lugares eu fui comprar essa Zafira é uma Zafira da Opio que a Opio é a Chevrolet aqui e ela tem 7 lugares um carro muito espaçoso um carro espetacular um carro também muito confortável econômico ele faz 17 km com 1 litro de diesel esse carro já é a diesel é gasóleo e um carro muito bom muito, muito, muito paguei 2.900 euros nele é um carro do ano 2000 quando eu comprei ele ele estava com 245 mil km rodados é uma quilometragem alta é mas levando em consideração que o carro a diesel ele se o motor estiver bem tratado ele anda em mais ou menos pelo menos uns 500 mil você tratar bem dele tem motor a diesel que chega a 1 milhão e igual eu disse já andei numa Mercedes que o motor era original e chegou a 1 milhão e 800 então os motores a diesel eles duram mais eles tem uma fiabilidade maior então tem que ter alguns cuidados na hora de comprar um carro então eu vou dar aqui algumas dicas na altura que eu comprei eu não tomei esse cuidado eu dei sorte no primeiro que foi a BMW que eu realmente não sou mecânico mas eu sei escutar o motor sei escutar quando o motor está batendo então assim pelo motor eu vi que o carro estava bom e confiei no senhor já era um senhor mais de idade o senhor passou muita insegurança eu confiei nele comprei e não tive nenhum problema o meu segundo carro quando eu comprei a Zafira meu sogro já estava aqui meu sogro entende muito de carro muito e aí ele foi comigo e ele verificou o carro todo e ele falou olha pode comprar o carro está impecável e aí eu comprei a Zafira mas hoje como que eu compraria um carro hoje o que que eu faria antes de comprar eu levaria o carro no mecânico meu de confiança levaria lá trataria primeiro com o dono do carro e falaria olha tem interesse no carro mas primeiro a gente tem que levar no mecânico vamos lá e no mecânico eu ia pedir ele para fazer uma vistoria completa no carro claro que isso não é de graça alguns mecânicos pelo menos o meu se não me engano ele cobra 100 euros para fazer isso mas ele vai verificar tudo no carro ele vai colocar o diagnóstico para ver parte elétrica eletrônica se tem algum problema ele vai verificar motor ele vai fazer uma vistoria geral no carro ele vai colocar subir o carro no elevador para ver freio para ver suspensão para ver se tem algum podre embaixo ele realmente vai fazer toda uma inspeção no carro e ele dando um aval aí sim eu compraria um carro hoje uma outra modalidade as vezes as pessoas chegam aqui igual na época que eu cheguei eu não conhecia mecânico nenhum não conhecia nenhum era de confiança porque eu não conhecia nenhum alguns mecânicos que eu ia aqui os mecânicos enfim como tem muito carro mais velho as mecânicas também andam sempre cheias e as vezes esse tipo de serviço o mecânico não quer nem fazer porque ele tem tanto serviço que ele ganha mais dinheiro se você chegar lá perguntando se ele vê um carro para você ele vai falar não tenho tempo então é complicado o que vocês podem fazer quando acontecer isso vocês chegarem aqui e não conhecem mecânico nenhum precisam ver se um carro está bom vocês não entendem muito uma outra opção que foi até o meu mecânico que me disse teve uma vez que tinha um amigo meu aqui queria comprar um carro liguei para ele falei olha seu elson estou querendo levar um colega meu aí para poder ver para poder se eu fazer uma vistoria no carro dele para ver se ele pode comprar e ele disse olha eu estou viajando cara não consigo mas olha só o que você vai fazer vou te dar uma dica pega o carro leva na inspeção por que? porque aqui tem a inspeção anual dos carros vocês estão pesquisando o carro pesquisando sobre Portugal vocês já devem saber dessa inspeção essa inspeção todos os veículos com mais de 5 anos de uso eles são obrigados a passar por essa inspeção todos os anos é uma inspeção muito rigorosa então tem o centro de inspeção o seu carro entra lá e eles vão verificar tudo no carro eles vão colocar seu carro tipo numa balança vão acelerar o carro vão frear e aquele negócio mexe ali nas rodas para verificar a suspensão eles colocam um tubo lá no escapamento para verificar a poluente para verificar se o carro está fumando eles entram debaixo do carro aí verificam tudo para ver se não tem um vazamento para ver se não tem nada vão verificar seta farol ré tudo e no final da inspeção sai um diagnóstico onde vai dizer todos os detalhes que o carro tem se não tem nada vai estar escrito lá nada apontar o carro está ok tudo ok mas se tiver qualquer coisa apontar vai sair lá no laudo da inspeção e o laudo dessa inspeção para vocês fazerem essa inspeção se não me engano é 37 euros se não me engano mais ou menos é um valor que não é alto e que pode fazer toda a diferença na hora de vocês comprarem o carro se vocês não tiverem um mecânico de confiança para poder ver esse carro então a minha outra dica é essa e eu acho que olha essa dica merece o like viu deixa o like aí para o YouTube espalhar esse vídeo para quem está em busca desse tipo de conteúdo e você deixando o like vai estar até ajudando outras pessoas que têm essas mesmas dúvidas eu separei aqui alguns dos sites dos principais sites de compra e venda de veículos aqui em Portugal então tem vários vocês podem ver aí o lx.pt o custojusto.pt o sapo.pt o marketplace do Facebook é muito usado aqui principalmente para os veículos mais antigos para os carros mais velhos vocês podem fazer busca nesses sites todos e se vocês estiverem dentro das cidades por exemplo aqui em Setúbal tem várias zonas específicas que as pessoas que mexem com compra e venda de carro ou pessoas que querem vender o seu carro elas deixam lá nessas localidades por exemplo em frente o centro comercial alegro tem ali um canteiro central onde as pessoas querem vender o seu carro deixam tudo ali enfileirado você vai passar lá os carros que tem o número do telefone na janela aqui é diferente no Brasil tem aquela placa grande vende-se aqui não aqui o carro que está sendo vendido a única coisa que ele tem é o número de telefone então se você ver qualquer carro passando na rua e tem mais um número de telefone é porque esse carro está sendo vendido você pode ligar então aqui em Setúbal tem vários locais assim um pouco acima do hospital ali também tem um descampado ali nos prédios parecendo uns prédios meio enfim uns prédios meio velhos tem ali tem um descampado ali disparam muito carro ali lá também no Monte Belo seguindo passa direto ali pelo pelo corpo de bombeiro lá na frente também tem um descampado ali à direita tem vários carros ali são locais específicos que as pessoas param os carros para deixarem ali anunciado as pessoas quando tem alguém procurando um carro quando eu estava procurando um carro aqui com um colega também levei ele nesses pontos todos para a gente ver os carros que tinha ali disponível e dá para procurar carro também nessas localidades eu sei que cada cidade tem as suas suas regiões né mas aqui também é uma modalidade de de venda de carro são nesses locais aí eu separei aqui algum site e eu vou partilhar a minha tela aqui com vocês então vamos lá eu partilhei eu vou partilhar a minha tela aqui com vocês para mostrar aqui alguns sites desse que eu já disse vou começar aqui pelo custojusto.pt vocês podem ver que eu já fiz aqui o primeiro filtro que carro em Portugal mas se vocês clicarem aqui pode filtrar por região podem colocar aqui outros filtros também por marca por modelo por caixa de velocidade por preço por combustível pelo ano pela quilometragem pode colocar aqui vários filtros se é monovolume se é um conversível se é uma carrinha se é um sedã tem vários filtros aqui vocês podem filtrar por cor também esse site é bem legal e aí aqui vocês conseguem ver os carros disponíveis aqui está sem filtro nenhum então vai aparecer todas as marcas e todos os valores aqui mas por exemplo vamos ver aqui tem esse Audi A3 aqui por R$ 9.990 então tem aqui um Audi vocês podem ver que tem bastante foto 12 fotos aqui tem a descrição de tudo que o carro oferece e se tem algum pormenor também se tem alguma tratativa às vezes o carro está para peças se vocês virem escrito aqui para peças é porque o carro não anda está com algum problema grave e vale mais a pena a pessoa vender para alguém comprar e revender as peças do que ele consertar então quando vocês virem aqui para peças é porque o carro não anda ah aqui eu vou até falar já disso aqui porque isso aqui é importante uma das perguntas principais que vocês tem que fazer na hora que está comprando um carro vocês vão perguntar assim para quem está vendendo quanto esse veículo paga de selo de imposto de selo que é o IPVA que é equivalente ao nosso IPVA isso por quê? porque o imposto de selo ele pode variar muito do carro para o outro por exemplo a minha carrinha a BMW eu pagava 145 euros por ano de imposto de selo e na minha Zafira hoje eu pago 41 euros a diferença é enorme na altura eu não perguntei só fui saber desse valor quando eu fui pagar mas eu acho que se eu tivesse eu acho não com certeza gostei tanto do carro que se eu tivesse perguntado ia ser igual eu ia realmente comprar o carro na mesma porque eu queria o carro enfim mas aqui vocês podem ver olha que ele detalhou aqui que é um carro do ano de 2005 e ele já disse quanto que o carro paga aqui de imposto de selo ele paga 43 euros por ano que é equivalente ao IPVA nosso aí no Brasil e é um valor barato eu acho que é um valor barato então aqui tem toda a descrição do carro tudo que o carro oferece aqui e se vocês quiserem fazer uma simulação aqui no custo justo também tem essa parte aqui olha soluções de financiamento se você clicar aqui em simular ele já abre aqui o simulador e aí tem aqui automóvel novo automóvel usado que vai mudar a taxa de juros claro aqui tem um montante então vamos simular aqui esse carro 9.990 ele redondou para 10 em 84 meses a prestação é de 155 sem entrada aqui a maioria dos financiamentos são feitos sem entrada enfim você pode dar entrada? pode mas tem a opção também de você comprar um veículo aqui sem zero com zero de entrada e aqui tem se você vai mexendo aqui são os meses do financiamento então por exemplo aqui em 48 meses no empréstimo de 10 mil vai pagar 238 euros e 35 cêntimos então aqui tem a taxa de juros que é 6,5 ao ano e aqui tem o montante do total do financiamento olha se vocês colocarem aqui na informação montante total imputado ao consumidor valor crédito concedido mais valor total dos custos juros comissões despesas impostos e encargos o seguro facultativo não está incluído porque quando você financia você tem que fazer um seguro obrigatório do carro que é aquele seguro total que nós temos e para você financiar é obrigatório porque aqui em Portugal não é obrigatório ter o seguro total só é obrigatório ter o seguro contra terceiros e aqui no financiamento você tem que fazer um seguro total mas olha só você pegando um crédito de 10 mil no final dos 48 meses você vai pagar 11.616 eu lembro que no Brasil vamos supor que você pegasse aqui 10 mil convertendo vamos supor que ia dar aqui 50 mil reais no Brasil você iria pagar quase 150 quase 3 vezes mais não é isso os juros aqui realmente valem a pena mas tem que tomar muito cuidado com isso porque isso aqui realmente vai instigar uma pessoa a comprar principalmente se for aqui olha 120 meses vai pagar uma prestação de 121 euros não é pesada a pessoa consegue pagar e aí que eu vejo muita gente se lascando chega aqui mete logo um financiamento há 120 meses mas parece que a pessoa esquece que 120 meses são 10 anos 10 anos pagando um carro do ano de 2005 na minha opinião é um péssimo investimento financiamento de 10 anos é no máximo para você comprar o seu imóvel enfim é o meu ponto de vista eu nunca compraria um carro com 120 meses 10 anos para pagar até porque o mercado de veículos ele está virando já para o elétrico cada vez mais você vê elétricos na rua o governo incentivando compra de elétricos e a gente não sabe daqui a 5 anos como é que vai ser ainda mais daqui a 10 pode ser que até que enfim esses carros vão parar de ser vendidos e vão vender somente os elétricos a gente não sabe o que vai acontecer é muito tempo para se fazer um financiamento eu separei também aqui no decoproteste.pt os 10 carros mais fiáveis os 10 carros mais confiáveis aqui de Portugal foram eleitos aqui pela decoproteste então está aqui se vocês colocarem esse site decoproteste.pt vocês vão ter essas informações e aqui dá para ver o Kia está em primeiro lugar o Hyundai i20 o Honda Jazz o Suzuki Ford Fiesta esses aqui são os mais fiáveis e tem os menos fiáveis só tem Fiat aqui Fiat é um carro que dá muito problema aqui eu tenho dois amigos que compraram Fiat particularmente o mesmo modelo só que de anos diferente um comprou um Punto 2005 esse foi para o Ferro Velho comprou pagou muito barato mas o carro quebrou e o conserto não valia a pena ele arrumar o carro foi embora e eu tenho um outro amigo que comprou um do ano de 2011 o carro estava com pouquíssima quilometragem estava com vinte e tal mil quilômetros carro todo novo o carro estava um brinco esse amigo meu andou um ano e meio com o carro depois ele teve que fazer o motor inteiro o carro quebrou na mão dele mesmo ele trocando o óleo certinho tomando os coitados o carro quebrou então eu escuto falar muito mal de Fiat aqui e carros também que eles falam muito aqui desses carros mais antigos que dá muito problema é o Citroën é o Renault porque esses carros da Renault muitos deles tem alguns componentes elétricos eletrônicos que dá muito problema tipo eu tenho um amigo que eu trabalhei com ele ele foi meu vendedor quando eu trabalhei lá na empresa espanhola como gerente ele foi meu vendedor e ele comprou um carro para trabalhar como vendedor ele comprou aquele Renault Laguna e esse Renault Laguna ele tem uma particularidade que você dá a partida com o botão você aperta o botão e não tem chave você coloca um cartão ali no painel o cartão ele tem um sensor que ele vai ler e depois você apertou o botão o carro liga e esse cartão deu problema na parte interna de leitura do carro e aí o carro não ligava mais e aí ele levou no mecânico para ver o mecânico falou cara se eu for comprar uma peça usada para esse carro usada que a gente não tem garantia pode dar o mesmo problema porque esse tipo de carro eles tem essa particularidade de dar problema exatamente nessa peça então não aconselho comprar uma peça dessa no ferro velho porque se é uma peça se essa peça específica ela é problemática você vai comprar uma que você não sabe o que aconteceu enfim vai gastar um dinheiro imenso e não tem certeza se vai dar problema daqui a 3 meses ou um ano depois se você for comprar uma peça nova fica tudo em 1500 euros então ele tinha comprado o carro por 800 já ficou o dobro do preço praticamente para poder arrumar e aí ele falou ah esse mecânico está furando o meu olho eu vou levar lá na concessionária a concessionária cobrou dele 2000 para mexer nessa peça e aí mais uma vez ele voltou lá no mecânico e falou assim olha eu sei que se eu trabalho com compra e venda de carro quanto você paga no meu carro o mecânico falou ah eu dou 300 e pff vendeu então tem carros aqui que vocês tem que tomar muito cuidado tem que fazer toda tomar todos aqueles cuidados aí que eu que eu mencionei levar no mecânico de confiança passar o diagnóstico que aquele aparelho vai fazer toda a leitura do carro para ver se não tem nada ali apontando algum problema para não comprar esses carros assim que são muito tecnológicos mas são antigos né são aquela tecnologia ainda mais antiga e que costumam dar muitos problemas principalmente o Citroën e esses carros da Renault que são esses mais antigos Laguna o Gran Senic esses carros para dar muito problema muito 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 e trouxe um outro um outro site aqui que é o Economista né que ele que ele lista aqui alguns carros clássicos né muito antigos que ainda são muito procurados que não dão muitos problemas aqui né em Portugal e na Europa e que tem um que tem uma procura então os carros são valorizados né então tem aqui o nosso Fusquinha que aqui chama Carocha então você vê eles rodando dá para você consegue ver muito muita Carocha aqui na rua ainda e é um carro muito valorizado aqui pelos portugueses e pelos 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 europeus né de forma geral é esse Miri Cooper também a gente vê muitos aqui rodando tem até aqueles bem antigos que são eu tinha vontade muito grande de ter um Mini Cooper desse eu adoro esse carro tem aqui esse aqui a gente vê sempre cara esse Citroën aqui sempre eu vejo ele na rua as pessoas restaram ele fica impecável eu já vi ele em vários cantos aí que eu vou esse carro é bem legal a Mercedes clássica né essa Mercedes 190 foi uma dessa que eu andei e eu tinha 1 milhão e 800 mil quilômetros rodados foi uma Mercedes dessa tá se não me engano era 1970 e tal carro desse é o carro acaba o carro destrói completamente o motor e tá lá rodando perfeitamente é impressionante esse tipo de carro então voltando voltando aqui mais uma dica que eu vou dar pra vocês na hora que vocês vão comprar o carro e vocês tem que fazer a transferência logo depois que vocês fizerem a transferência tem que se fazer o seguro o seguro ele é obrigatório somente o de terceiro não é aquele seguro igual a gente tem no Brasil que é o DPVAT se não me engano nem lembro direito que é aquele seguro que o Estado obriga a fazer que não vale absolutamente de nada aqui o seguro é privado você vai até uma seguradora e vai fazer a cotação do seguro de terceiro mas o seguro de terceiro ele cobre várias coisas por exemplo o meu seguro ele cobre os retrovisores cobre o para-brisa cobre terceiros por exemplo se eu bater em alguém ou se alguém bater em mim o meu seguro vai cobrar vai cobrir o outro carro o meu não mas ele cobre o conserto do outro carro então esse seguro é que é obrigatório e por exemplo você pode ter acesso ao reboque e tem acesso também a algumas regalias por exemplo nessa vez que a gente estava no carro lá desse Renault Laguna desse meu colega que o carro quebrou a gente estava lá em Grândula visitando clientes lá em Grândula e o carro deu problema justamente lá a gente trabalhando estava no carro dele no carro do vendedor e aí ele ligou ligou para o seguro o seguro mandou o reboque até lá o reboque pegou o carro para deixar no mecânico dele em Setúbal e mandou um táxi também pegou nós dois e trouxe até aqui em Setúbal então você vê um táxi lá de Grândula até aqui teve uma vez teve uma vez também que o meu carro deu um problema estava dentro do shopping e eu não consegui ligar mais o carro e aí eu tive que chamar o seguro só que esses reboques grandes não entram dentro do shopping o shopping tem aquela entrada que é bem baixinha e aí eles tiveram que mandar dois reboques um pequenininho que é tipo uma picapezinha com aquela haste atrás assim né que foi lá levantou a roda da frente do meu carro tirou colocou do lado de fora e lá do lado de fora já estava me esperando esse reboque maior que colocou ele em cima né fica naquela parte de trás daquele caminhãozinho e aí eu levei até o mecânico chegou lá não era nada sério não deu um problema lá na bomba ajeitou pronto o carro estava funcionando de novo mas o seguro daqui funciona tá funciona muito bem o valor não é lá assim grandes coisas eu pago a cada seis meses eu pago 110 euros se não me engano de seguro a cada seis meses então vocês podem contratar o seguro aqui mensal trimestral semestral e anual claro que o anual vai ter um desconto maior se for mensal o valor é repartido por mês mas ele é mais caro eu faço de seis em seis meses que eu não sei enfim às vezes posso querer vender e mas quando se você por exemplo tem um seguro e vende seu carro e não vai comprar outro você pode ir lá cancela o seguro e eles fazem o reembolso da diferença tá se vocês forem vender o carro dá pra fazer a transferência você transfere o seguro de um carro pro outro então são alguns pormenores que eu acho que as pessoas tem que tomar atenção né na hora de comprar na hora de fazer a transferência do veículo comprou um veículo quero transferir uma opção aí na loja do cidadão se não me engano o órgão é o IRN se não me engano mas se não for coloca aqui em cima eu corrijo e vocês vão lá você e quem vai comprar documentação de cada um paga eu acho que é 62 euros se não me engano e o carro é transferido na hora a pessoa já sai de lá com o papel com esse papel ela pode transitar e o documento chega na casa dela com uma ou duas semanas chega na casa da pessoa que comprou o documento já no nome da pessoa uma outra forma é através dos advogados os advogados podem fazer transferência podem passar o carro tirar o carro do seu nome e passar para o nome do comprador às vezes é mais fácil mais simples o valor é o mesmo e tem toda a comodidade uma vez eu fui levar um colega para comprar um carro e o vendedor falou não vamos transferir lá no meu advogado que lá não tem fila chegamos lá ele ligou para o advogado jogado pode vir chegamos lá na salinha do advogado ar condicionado sentou todo mundo ali não tinha ninguém lá em 15 minutos estava tudo tratado carro no nome da pessoa dinheiro na mão acabou então tem enfim tem esses pormenores que a pessoa tem que saber na hora que chega aqui então pessoal se ficou mais uma dúvida se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo deixa aqui na descrição que eu prometo que eu farei o máximo para poder responder claro que o meu tempo é corrido às vezes eu junto ali as perguntas todas que estão e faço um outro vídeo que eu já respondo todo mundo e a pergunta de um muitas das vezes é a dúvida do outro e dessa forma eu consigo responder um número maior de pessoas gravando um vídeo sobre esse assunto e para finalizar agradeço imenso você ter chegado até aqui comigo e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva porque igual eu falei aqui tem vídeo toda semana deixe seu like é um favor que você está fazendo a mim e também as pessoas que procuram esse tipo de informação porque com seu like é que o YouTube vai saber que esse vídeo é relevante e ele vai disparar esse vídeo para pessoas que estão fazendo a mesma pesquisa que você fez para chegar até aqui e o outro convite que eu tenho se você quer ter um contato mais direto comigo saber o que eu faço aqui no meu dia a dia às vezes eu não tenho tempo de gravar um vídeo editar e subir para o YouTube eu estou aqui com o meu telemóvel na mão eu estou na rua às vezes tem ali uma notícia interessante tem um local interessante para me registrar eu faço isso tudo através do telemóvel e subo para o meu Instagram é muito mais rápido e vocês conseguem ter um contato mais personalizado comigo então eu faço o convite vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você ainda não é inscrito se você ainda não me acompanha lá no Instagram vai ser um prazer imenso ter você lá comigo o link está aqui na descrição então pessoal olha mais uma vez obrigado por ter chegado até aqui comigo e até o próximo vídeo